Não, ué... Por que não daria? É, eu vou subir aqui, mano. Vem tentar, vem tentar. Vem cá. Vamo, vamo, vamo. Vamo pegar a visão dos caras, então. Entende nada que os Linger dizem. Vou pegar os caras aqui em cima. Bora, que o Dars falou por cima, carai. Ah, o Dars tem que ficar de calabota, né? É. Quer TPN hoje? Oh. Já. Já. Já, senhor, já? Estou indo no meio da rua. Pelado, de fato. Toma cuidado. RPK Ignorante. Ele falou lá. Tem que pegar a granadinha pra... Passar o saco dele. Tem que pegar a granadinha pra... Passar o saco dele. Tem que pegar a granadinha pra... Engole a bala aí, seu otário. Com essa bala aí, cara. Esse aí tava de arma boa, hein? Tava. Que curioso. Veio o barulho que ele tava G18, né? G18 mesmo, cara. F4. Toquinho. Samp. Samp. O que é Samp, viado? É a mochila Samp. É Amp. Amp. Ah, Amp. Opa. Opa, o quê? Veio o momento lá no... 345, mano. Não sei se é player. É uma pedra, hein? Lá no pé do carro. Pé do carro, é. Foi no carro, amarelo. Exatamente lá. E aí, você vê de apoio lá, mano. Pesado já? Tô escutando a situação do elefante aí. Menino gordinho. Vejo nada, eu vou entrar por trás aqui e pegar a pedra. Tá bem. Já vi capanga aqui. Não bosta aqui, tá? Sem dúvida. Ah, caralho. Cai aqui da pedra. Tô vendo. Matei um bot aí na frente. Matei um capanga já... Acho que é um capanga, tava de cinza essa porra. Eu acho que o da sirene já foi, tá? Quer dizer, já tá aqui, já. Mano, a sirene demora pra parar de tocar, velho. Ó, é os da sirene, ó. Caímos. Falei? Agora tocou. Agora, viado. Tô prepara, hein? Prepara o boga. Eles nascem aonde esse herói, hein, mano? Que legal. Ó, tá tendo evento? Tá. H4, viado. Lá de fora esse aí, porf? Tô vendo. Matei, matei. Derrubei um ali na frente, mano. Foi eu que derrubei aquele lá, viado. Se for o da... Tava virando pro Marcos, derrubei. Então, esse mesmo. Eu acertei nele também. Aquele ali era da HK, velho. Tem... Tinha um ali na direita dele, velho. Tinha mais um, velho. Tinha mais um de H4. Onde? Onde? Tá ali na... No final do corredor de madeira. Olha... Olha aqui na minha... Na minha tela. Tô olhando. É ali? Não. Ele vai tá aqui... Ele tá aqui na... Mais ou menos nessa reta aqui, ó. Esse foi o do de madeira aí. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Olha, eu vi ele, eu vi ele. Tá um espaço aqui. Olha, eu vi ele, eu vi ele. Olha, eu vi ele. Ai, ai, ai. Ele me atirou do mato, velho. Nem vi ele. É, eu tô ouvindo ele. Não vejo nada. Eu vou subir aqui de novo pra ver se eu pego... ... fiz um lugar mais alto. Matei ele, matei. Matei. Tem outro. Matou ele. Se matou da AKS, papai. Foi da AKS? Foi. Eu perguntei mais um ali. Tá eliminado já, né? Tem outro aqui, tem outro aqui. Eu acho que... Eu acho que ia ser matou ele da H4. Esse agora, né? É. Tô achando que ele tava com o braço empachado. Só que tem mais um. Tá aí, ó. Quase me deu. Não sei onde tá. Dei muito tiro nele, mano. Tô na direita também. Aqui no... Ele nos mata ali, ó. Aqui no... Pra mim é 300 e pouco. É, não dá KM, ó. Dá KM. Tem um... Tem um... Um pouquinho mais pra esquerda tem que tacar. Ah, eu acho que esse é o da H4, velho. Que tá bem na posição igual. Ah, é o que tava lá dentro, né? É o que tava lá dentro, essa roubada. Não tô entendendo. O boss tá vivo, velho. Olha, o boss tá vivo ainda, caralho. Eita! Ah, já que é essa. Quase morreu. Boa. Ei, se eu tivesse um colete patria aqui, moleque. Tô com 29. Ah, agora só tem mais um lá. Tem um... Tem mais taça ali ainda. Cadê meu pente, mano? Caiu aqui? Ah, caiu. Eita. Olha lá. Vem cá, seu desgraçado. Chegou dois passos aí. Tem mais três... Mais três passos, mano. Um desse espaço aí é player, não é possível, mano. Ou granate passa. Tá, tá chegando player aqui. Garage, garage. Ah não, garage não. É... Eu vou dar uma recuada. Tem muito capaço aqui, mano. Se pegou, toma cuidado. Matei um boss ali. Aí, gente. Poxa, não matou não. Pode dar um cap e acho que mata. Ah, se for capanga, não mata não, mano. Não, de capa... Aquele capaço aí de melancia, tá ligado? Brancão. Não. Brancão. Parece uma melancia. E não matou não, velho. Faz sentido o joguinho. Vai encher o pente de 60 aqui, galera. Todo mundo com capanga aqui, ó. Agora foi. Derrubei ele. Ele não... Ele não caiu direto. Bora. Vamos fazer o mais rápido possível porque... Ah, já já vai em scaven mesmo. Porra. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Opa. Tá caído. Aí, aí, aí. Aí, aí. Filho de uma puta. Eu não consigo ver esse cara, velho. Matei. Tem mais um ainda? Tem. Tá lá dentro. Parece que é um granado de passa, hein. Ah, velho. A de passa tá ali, velho. Tem um monte de passa aqui, viado. Tem um chão na esquerda aqui, viu? Desliga. Tem grande probabilidade de ser o da H4. Outro? Ah, sim. Porque tá bem na posição onde o outro me matou, do H4. Foda que não dá pra ver daqui, né, mano? Muita árvore. Dá que é, fofoda. Vamos pegar esse daqui, porque esse aqui parece ser... Ai, filha da puta. Tem que sair aqui fora. Foi por dentro nem fudendo. Não tem cover aí. Tu, tu, tá aqui. Passa. Pegue um passo. Eita. Matou não. Matou não. Tá aqui. Caralho, tá aí nascendo. Cês tão... Cês tão duplicando, pô. O cara tá lá no final ainda, mano. É que ele vai ser complicado pra pegar ele, viu? Tem um aqui na... Opa. Caralho. Tá, pô. Por causa de morrer aqui. Tá atrás da casa aqui, tá ligado? Na reta da entradinha lá no fundo. Na outra entradinha no começo, quer dizer, no fundo. Cê vai conseguir pegar ele lá pra direita, ô, liga. Fechar essa granada aí, ó. Não fui eu. Essa porra é play, então? Mano, parecia ser player, mano, dessa merda, véi. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Matei, matei. Caralho, que cara diferente, mano. É da H4, mano. Matei ele. Matou, então bora. Isso pra caralho. Deixa eu ver o que que eu tinha aqui. Esse é da H4 ou M4. E um PX. Que é isso? Que cara diferente, cara. É isso o que eu fiz. É isso? Pega esse rig dele aqui, ó. Olha aqui. Ah, tá noção. Ah, não tem como pegar o rig dele, ó. Esse aí é meu também, hein? Não, eu que matei esse cara aqui. Tava aqui na janela. É você? Esse aqui é da K. Não cabe mais nada, velho. Se der para salvar menos 110 aí. Beleza, a gente já vê o que faz. Tava tendo uma trocação aí, né? Quando se nem chegar. E aí, do onde escreve que isso? Tava de... Nadar. O cara está fusando, o cara não acertou. Meu Deus, meu Deus. Estou pronto para ir embora. Já foi no cofre lá no fundo? Não. Passada lá. Vai estar pesado, hein? Olha que eu vou olhar a caixa preta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, tem que ir lá no busão, mano, para extrair agora, ó. Olha que foda. Ah, você tem refri aí, dá para correr bastante, né? Dá. Só estou com dois aqui, mas dá para... Eu estou com um refri e uma carne. Eu estou com um refri e uma carne. Ué. Eu acho que o teu loot está dentro da garagem ou na escadinha de trás lá. Mas, Linga, tem que escrever aqui já. Na escadinha de trás. É aqui atrás, Waze. É aqui atrás, aqui atrás. É esse aqui, ó, da escada. Que lag do caramba, mano. Me pegaram, mano. Nem fudendo. Será que foi o cara que estava aqui? Eu vi os passos ali, ó. Certeza. É, é. É, é. É, Kevin. Vamos embora. Vamos dar uma volta aqui. Passar ali pela frente, não fudendo. Caralho, finalmente. Pesadinho. Dois, um. Ufa. Pesadinho.